Olá! Nós recebemos sugestões para fazermos uma receita de lanche com chocolate. Então nós vamos fazer uma receita muito fácil chamada fold de chocolate. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de chocolate meio amargo e uma lata de leite condensado. Para recheio e cobertura, temos sugestões de castanhas, nozes e amêndoas. Podemos usar a forma de nossa preferência. Pode ser forma de plástico, forma de alumínio, de preferência retangular ou quadrada. Usaremos também papel alumínio ou papel manteiga para forrar a forma. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Em uma panela pequena, colocamos um pouco de água para ferver. Quando começar a borbulhar, nós apagamos o fogo. E colocamos em uma panela maior o chocolate. Aqui nós estamos usando cobertura gotas de chocolate meio amargo. Só o vapor que está saindo da panela de baixo, olha, vai desmanchar o chocolate que está dentro da panela aqui de cima. Aí, gente, começou a derreter, olha. Vamos misturando aqui até desmanchar todo o chocolate. Aí, gente, desmanchou todo o chocolate, olha. Agora nós vamos colocar o leite condensado. A função do leite condensado nessa receita é para dar liga. Por isso, é muito importante colocarmos o chocolate meio amargo para não ficar enjoativo. Porque aí vai equilibrar o adocicado do leite condensado e o chocolate meio amargo. Misturamos bem. Colocamos um pouco de nozes, um pouco de amêndoas e um pouco de castanhas. Vamos guardar uma parte desses ingredientes para cobertura. Misturamos bem. A quantidade é a gosto, tá? Se você quiser, pode colocar bastante, pode colocar pouco. Nós vamos colocar o papel alumínio para forrar a forma em que nós vamos colocar a receita. Você pode usar também papel manteiga. Agora vamos espejar essa mistura de chocolate que nós fizemos. Agora nós acertamos assim na forma, olha. Se você quiser um doce menor, aí você coloca numa forma maior. Pode fazer mais baixo. O tamanho do doce vai ser de acordo com a forma que você for usar. Agora colocamos o papel alumínio por cima, assim, olha. Delicadamente. Fazemos uma leve pressão para encostar bem no chocolate. Que aí fica mais lisinho em cima. O chocolate já está frio. Então nós vamos levar à geladeira por apenas uma hora. É o suficiente para ficar consistente. Não é congelador não, tá gente? Na geladeira. Já se passou uma hora que a nossa receita estava na geladeira. Agora com a ajuda de uma faca, nós vamos cortando os quadradinhos. Pode cortar no tamanho que quiser, tá gente? Agora nós cortamos assim. Fica bem macio, gente, olha. Se vocês quiserem, pode deixar assim mesmo. Que fica muito saboroso e bonito, olha. Nós podemos enfeitar com castanhas, nozes, trituradas. Nós colocamos por cima assim, olha. E fazemos pressão, olha. Isso aqui é opcional, tá gente? Fica muito gostoso. Aí como que fica, gente? Como esse doce é cremoso, só fazemos pressão assim, olha. Gruda. Essa cobertura que nós colocamos aqui, olha. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. O chocolate, ele fica cremoso. Ele não fica duro não, tá? Para vendas, o consumo próprio, para presentear. Muito gostosa essa receita. A minha mãe chamava essa receita de quadradinhos de chocolate. Mas agora ela é mundialmente conhecida com o nome americano. E não fica enjoativo que nós colocamos o chocolate meio amargo. Então o leite condensado com o chocolate meio amargo, equilibra o sabor da receita. Você pode também optar por colocar raspas de limão, essência de baunilha. Tudo isso fica muito gostoso também. Se tiver muito calor, você deixa na geladeira. Mas se a temperatura estiver mais amena, você pode deixar fora da geladeira. Você pode colocar em saquinhos coloridos. Aí, gente, para a venda, você pode colocar assim. Pode cortar pedaços menores e colocar em potes tampados. Você pode fazer também para vender no trabalho, para vizinho, amigos, na faculdade. Fica muito gostoso e você ganha um bom dinheirinho para ajudar nas despesas da casa. Agora eu vou mostrar para vocês a consistência que fica. Aí, gente, fica bem cremoso. Igual um bombom. Muito gostoso mesmo. Vale a pena vocês fazerem. Que é muito fácil e rápido de fazer. É só o tempo de geladeira. Vocês viram que receita é fácil, gente? Para quem gosta muito de chocolate, é uma ótima dica. É muito fácil de fazer e com poucos ingredientes. E muito saborosa também. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal. Compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. E até nosso próximo vídeo. E até nosso próximo vídeo.